Vídeo aqui com o Eric, que tá aprendendo português há dois meses. Oi, como vai? Dá aí uma recomendação pra galera que tá aprendendo português agora no Instagram, no YouTube. O cara tá aprendendo português há dois meses, eu tô impressionado aqui com o nível dele. O que é que você faz pra aprender mais português? Fala aí. Oi galera, como vai? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo ótimo? Aqui com o Felipe Fraçuca, meu amigo do Brasil. E ele é uma motivação pra mim, pra aprender português. Ainda que agora eu não falo perfeito, uma das melhores coisas é que você pode mudar do jeito que você faz as coisas, né? Como que, por exemplo? Por exemplo, agora eu escuto muito música do Brasil, mas o dia todo... Imersão, imersão! É a imersão do tempo que você faz, é o melhor que você pode fazer pra você mesmo. E como é que eu faço pra conhecer pessoas do Brasil e praticar o que eu tô aprendendo? Eu comecei com um aplicativo que é Standem, uma coisa assim. Standem, ok. Então eu comecei... eu lembro que no começo, no começo, eu não falava nada. Eu não tinha ideia do que eu estive fazendo. Então, o melhor jeito é que ainda se você não fala um idioma, você vai tentar falar com pessoas que você vai começar a aprender um idioma. Então, se elas falam alguma coisa com você que você não sabe, você tem que procurar as palavras, o jeito que eles falam. Você pode fazer perguntas pra eles e depois você vai recordar, vai lembrar. Vai lembrar, claro. Vai lembrar e depois você não vai esquecer. Então, é por isso que, por dois meses que eu só tenho falando português, eu escuto música do Brasil. Eu conheço essa música. Qual é a música que você escuta? Eu gosto muito do Sertanesho. E uma coisa que eu falei com um amigo aqui agora, é que quando eu tinha só como dois semanas tentando falar português, eu gosto do cardeolau, então eu cantei, eu procurei as melhores músicas do Brasil, eu procurei a 2050 do Lão Santana. Eu não conheço. Você não conhece, mas eu conheço muito. Você já sabe cantar, aprendeu a cantar música. Eu conheço, foi a primeira música que eu cantei no Brasil e quando eu falei com uma pessoa do Brasil, eu falei pra ela, você conhece essa música do Brasil que eu encontrei? Não. Eu não conheço, não. Mas, mas ela falou comigo, pai, você está cantando, você está cantando português, mas... Ah, é bem espanhol. Espanhol. Mas é normal porque eu só tinha 15 dias de falar português. Mas já 15 dias e já estava tocando música em português. Porque eu procurava por letras, por tudo e tal, outra, tratava, tentava, 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 ainda que eu não sabia nada. Então, depois disso, eu comecei a lembrar as palavras, como eu tinha que pronunciar tudo bem. Aham. Sotaque e tal. Sotaque, tudo bom. Beleza. Última recomendação aqui pra finalizar que meu braço já está doendo. A última recomendação é que, se você realmente quer falar português rapidamente, você tem que esqueçar tudo o que você fez anteriormente. A metodologia tradicional, se memorizar, não sei o que. Não, eu acho que não é mais que memorizar, é mais de procurar as palavras que você quer dizer no seu idioma. Ah, ok, beleza. Então, por exemplo, eu quero dizer, eu quero comer pescau. Por exemplo, então, eu quero comer peixe. Então, você vai começar... Você já aprender palavras e expressões de acordo com a sua necessidade. Sim, correto, correto. Então, quando você quer dizer uma coisa, você já vai lembrar mais facilmente o que você quer dizer, porque é uma coisa que você quer aprender porque você quer, né? Então, é por isso que agora eu posso falar um pouco melhor e uma coisa que eu vou... Tá falando muito bem. Tá falando muito bem. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer, que... Eu sou isso, é procurar música do Brasil. Bacana. Tentar cantar música do Brasil. Agora eu tenho como quatro músicas em português. Já toca. E eles já estão no Tôs Tôs Bopelau. Bacana. Então, eu estou procurando mais e mais cada dia, tá? E... É um processo, mas se você não começa o seu processo, você nunca vai cuidar. É verdade. Isso aí demora, demora. Então, beleza. Galera, abraço pra vocês. Espero que vocês aproveitem aí as dicas. Valeu, velho. Pura Vida. Pura Vida. Aqui na Costa Rica. Valeu. Tudo bem? Tô certo? Um, dois, três, vai. Pra aí. Um... Parou! Parou, 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 parou! Aplausos Aplausos